E como é que é pessoal? Eu sou o Moto e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês, comigo já sabem, está tudo ótimo. E bem, vídeo de hoje, vou fazer aqui umas corridas. De um lado, a minha Duke 125, moto de 2018, do outro lado, Honda CB 125R. No vídeo de hoje, vamos fazer uma corrida aqui numa reta com elas as duas. Vamos ouvir o barulho dos capa delas, vamos ver qual delas é que consegue travar mais rápido. De um lado, assim, muito rápido. Minha Duke, moto de 2018, tem 15 cavalos no motor, pode ter a máxima potência para agarrar todos os 16 anos. Tem 137 kg. Do outro lado, a moto é que vai concorrer, Honda CB 125R, tem apenas 13.8 cv. Esta, por sua vez, pesa 130 kg. Na teoria, a Duke devia ganhar, uma vez que é que tem mais potência. Mas, no entanto, a moto é mais pesada e eu também sou mais pesado com a bandeira. Por isso, vamos fazer aqui umas corridas para ver qual é que tem a aceleração mais rápida. Já sabem, nós também não estamos em Portugal, esta reta aqui é no México, por isso que estamos a fazer um ilegal. Eu juro, está tudo isso? Sim. Vamos só ver o barulho de cada escapa, vamos ver qual é que faz o melhor barulho. E depois sim, vamos fazer os arranques. Bem, maltinha, já temos aqui as duas motas alinhadas. Vamos agora começar a corrida. Quando entramos aqui até lá ao fundo, há aquele posto de alguma coisa branca. O correio que está ali a meio com a câmara vai dar a partida e nós vamos nos dois arrancar daqui. Por isso, bora lá. Ver se a Duke não vai deixar desiludida. O correio é que vai dar a partida para os avizinar. Por isso, bora lá. Aí, arranquei, vai dar mal. Aí, arranquei bem mal. Ai. Primeiro arranquei bem mal mesmo. O Luibu André vai completamente a melhor peça, mas já não estou tão habituado aqui à KTM. A KTM não me pode deixar mal. Eu tenho que ganhar isto. A Duke não me pode deixar ficar mal. Que eu, em teoria, eu tenho que ganhar. Mas é que nesta corrida vitória clara para ele. Ver se este é que hora consigo levar melhor. Bora. Ai, ele vai outra vez, partiu outra vez melhor que eu. É pá, a Honda outra vez a levar a melhor aqui sobre a KTM. Será que a Honda tem bem mais arranque aqui com a KTM? Ou será que sou eu que perdi-lhe aqui o ponto dela? Fazer arranques que a Honda ia sempre levar a melhor. Esqueçam. Pai, aqui a minha Duke a deixar mal. Não estava à espera disto. Se a Luibu estás aqui no ecrã deste aviso, é porque ela já chegaram os quilómetros para ir fazer revisão. Ainda passaram poucos, mas quando passa ela, ela avisa logo. Bora outra vez. É pá, ver se eu agora arranco melhor. Porque a Duke está a me deixar mal. Pá, uma coisa é verdade. A Honda também tem muito arranque e a KTM, depois se fosse uma reta maior, conseguia acompanhar. Mas sim, em distâncias curtas, a Honda vai ser muito melhor. Que gasolina é que meteste na tua? 105? 304. Trocaste o motor da tua. Meteste aí o motor da 600. Bem, bora fazer o último arranque. Agora há 5. Depois trocamos. Último arranque assim. Ver se corre bem. Aê, agora este foi um arranque que eu fiz melhor. Mas mesmo assim, pois a Honda explode. NÃO! Aaaaaaah! É ganhar outra vez, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, vitória clara aqui para a Honda neste arranque. Vitória clara! Eu nunca tenho móveis. E mesmo assim não te consigo apanhar. Bem, maltinha. Agora trocamos de mota. Vamos lá ver. Quanta vitória é esta? Como ainda não está habituada a Duke. Vamos lá ver se este é do piloto. Se consigo agora levar aqui a melhor à bandeira. Bora! Tchau bandeira! Uhuu! Ahaha! Até logo! Uhuu! Vitória! Uhuu! Estão as dúvidas tiradas. Sem dúvida. Que aqui a Honda em arranque leva à melhor em comparação à Duke 125. Quem diria que a moto aqui tendo menos potência consegue levar a melhor? Quem diria? Apesar que eu sei que velocidade máxima. Ela não é tão boa. A velocidade máxima aqui da Honda é mais baixa que a da Duke. Mas da arranque sem dúvida a levar a melhor. Sem dúvida. Malta, agora para acabar o vídeo. Já está a visto que a Honda leva a melhor aqui da arranque? Vamos ver. Fazer aqui um brake test. Sérgio, vamos chegar ali onde está o correio. Onde está o correio com a câmera. Vamos os dois à mesma alvoçada. A bandeira vai aqui acompanhar. Vamos alvoçar de 60. E vamos ver a 60 km hora. Qual moto é que trava a melhor? Vai ser uma travagem de emergência. Sem trocar mudanças, sem usar a caixa vai ser apenas travões a fundo. Ativar ABS tudo. Bora, vamos os dois à mesma velocidade. De 60 km hora mais ou menos. Estamos os dois alinhados. Estamos ali ao pé do correio aos dois. Travagem a fundo. Vê quem trava mais rápido. Bem pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Já sabem que quem não me segue no Insta, força, está aí a aparecer. Linkzinho na descrição. Espero que tenham gostado aqui do compartilho das duas motos. Portem-se mal e até ao próximo vídeo. Hoje eu vou no Faroeste. Mesmo só pra tirar a caixa. Shorty só. Não, 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 não. Foi coisas queならmesi?..